1, 2 1, 2 Teste yo Foi! Boa noite! Olá, olá, olá! Meu nome é Will Estou aqui com vocês hoje Nessa noite, manhã De quarta, quinta, meio confuso Para falar sobre produção musical E mídias Que acompanham todas Que acompanharam e continuam acompanhando Todo esse caminho, né? As mídias de divulgação E coisas nesse sentido E por que do analógico ao digital And Back Again? Simplesmente por um Espírito de saudosismo Que a gente tem visto cada vez mais Uma coisa crescente Dentro da produção musical, né? Então, muito se falou Na década de 80 Com a introdução do CD Dentro do mercado musical Da limpeza do CD E coisa e tal Vamos falar um pouquinho disso Um pouco mais detalhes E agora o que a gente vê É o povo voltando justamente para isso, né? Voltando para a sujeira Para aquela coisa que A distorção harmônica E aquelas coisas que Lá atrás, no analógico Estavam Trancados a música, né? Então Desprezaram Voltaram Enfim Vamos falar um pouco sobre isso E, obviamente Embasar com história É sempre mais interessante Então ali em 1948 A empresa Deutsch Gramofon Lançou o primeiro disco Em vinil Que substituiu os discos De goma laca De 78 rotações, né? Então os discos de goma laca Eles normalmente eram reproduzidos De um único lado Eles eram bem grossos Pesados A qualidade sonora Deixava muito a desejar 78 rotações Então o tempo de música Também acabava sendo limitado Por conta disso E aí Entram os discos de vinil Como a gente conhece Claro que houve Um pouco mais de desenvolvimento Ao longo da história e tal Mas é bem perto Daquilo que nós temos hoje Que passaram a ser chamados De long play Ou LP Isso em 1948 Então já foi uma revolução Tecnológica Em 1966 Nós temos o lançamento Do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Dos Beatles Ele foi gravado Num studio De quatro canais E aqui nós temos A capa A famosa capa Dos Beatles Que virou charge Para uma série De outras coisas Quem se lembra Dessa música? Vai chegar Tá ouvindo? Tentem reparar Por favor Quantos elementos Dentro da música Vocês conhecem E reconhecer Bateria Contra baixo Guitarra E tal E tal Assim Desse pedacinho Que a gente tocou Quantos elementos? Mais ou menos Dez elementos? Seis ou sete A grande verdade É que passam De dezesseis elementos Dezesseis elementos Num gravador De quatro canais E foi uma revolução Tecnológica Certo? Então Toda engenharia De áudio Passou por uma Repaginada Aí Porque os camaradas Tinham que aprender A trabalhar Com esse número De canais Para todas aquelas Ideias Que o George Martin E os Beatles Queriam imprimir Nesse disco Então Tá aí Uma revolução Tecnológica Parece pouco Mas não foi Foi muito Em 1982 Nós temos O lançamento Comercial Do CD Então ali Fala-se muito Existe um pouco De discussão nisso Mas a maioria Das pessoas Concorda Que o primeiro Álbum lançado Em CD Foi o 52nd Street Do Billy Joel Tá certo? O CD áudio É lançado em outubro Desse ano De 82 E o 52nd Street Do Billy Joel É considerado O primeiro álbum Comercializado Nesse formato Sony e Philips Trabalharam juntos Para desenvolver o CD O CD áudio A partir de 79 As duas Trabalhando juntos Tá certo? A partir de 79 Mas a pesquisa Já teve início Em 75 Então Dois anos Depois que eu nasci Já estavam Pesquisando O CD Acabei de entregar Minha idade É sempre bom Embasar com a música Também Esse aqui é o Billy Joel Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Dois anos Baita disco, quem não conhece, altamente recomendado. Então, isso é 1982. Agora, em 1989, mais uma revolução tecnológica. Então, o que nós vimos até agora? Vimos os discos de vinil, vimos o gravador de quatro pistas, o Studer, vimos o CD, propriamente dito, e agora o famoso codec MP3, que deu início à revolução tecnológica musical, como nós a conhecemos hoje em dia, tá certo? Então, em 1989, o Instituto Fraunhofer, não vou arriscar falar isso aqui em alemão, eu passaria vergonha, recebe a patente alemã para o codec MP3. Então, tudo começa aí. Em 1991, pouco tempo depois do MP3, nós temos o lançamento oficial da plataforma Pro Tools. Quem aqui já trabalha com música, seja profissionalmente ou amadoramente, amadoristicamente, várias pessoas, né? Então, hoje em dia, é relativamente simples a gente ter um setup montado em casa para poder fazer alguma coisa, isso é muito legal. O Pro Tools, então, começou em 1991 por 8 mil dólares. Esse era o preço de lançamento do Pro Tools em 1991. Mas ele não foi a primeira plataforma DAW. DAW é o nome que nós damos para essas plataformas de produção, né? Digital Audio Workstation, tá certo? Antes dela, existia o Atari, tela monocromática. Os mais velhos talvez lembrem, né? Uma telona cinza e tal. O que hoje a Apple comercializa como sendo Logic, na época se chamava Notator. Então, esse cara também veio um pouco antes. Mas o Pro Tools, que acabou se tornando mais popular, vem em 1991. E aí a gente começa a observar a queda na venda dos discos de vinil, né? Então, a coisa lá, o MP3 em 89, produzir música ficou relativamente mais fácil, porque agora você não precisava comprar. Ah, isso é um dado importante. Embora a plataforma Pro Tools custasse 8 mil dólares, um console analógico, vamos lá, 24 canais, das grandes marcas da época, Neve, SSL, Trident, Harrison, e essas marcas muito conhecidas na produção, não custavam menos que 250 mil dólares. Então, 8 mil dólares era bastante dinheiro, mas era muito pouco perto do analógico. Ou seja, muita gente começou a migrar, porque fazia sentido já economicamente, né? E aí a gente acompanha a queda dos discos entre 73 e 2014. 92 registrou o pior ano em vendas para os discos de vinil. Em 2000, quem acompanhou essa história de perto? Metallica processa Napster. Napster que esses dias, eu estava assistindo o filme do Zuckerberg, né? E o camaradinha lá que entra no Facebook com ele, que foi o fundador da Napster, né? Metallica processa Napster por distribuição e uso indevido de sua obra através de troca de arquivos em MP3 pela internet, o peer-to-peer, né? Aquela base de software que já teve, como que era o Soul Seek, LimeWire, e mais uma série de outras aí, né? Carinha do Lars Ulrich lá, é bem emblemática, né? Porque ele é o mais mercenário da banda, eu falo mesmo, não tenho problema com isso, mas ele é mais o problemático da banda e tal. Agora, eles achavam que estariam resolvendo um problema e na realidade não havia muito o que fazer nesse sentido. E pra isso, nada melhor do que a música Sad But True. É isso aí, Sad But True. Em 2001, Metallica achou que estava resolvendo o problema, vem o Steve Jobs e lança oficialmente o iTunes, plataforma de comercialização musical no qual os camaradas poderiam, além de consumir material como podcasts, estações de rádio online, coisas do tipo, também o download do material. Mas que significava o quê? Significava que você precisava de, precisa, né? Pra essa plataforma, de espaço disponível pra arquivos. Então, você precisa baixar arquivos, ter HD suficiente pra isso e tudo mais. E eu lembro que na época tinha muito dessa comercialização na rua, o camarada vendendo o HD, ó, tem um HD de 50 gigabytes só com músicas e tal, e tal, e tal. E, nesse momento, eu achei muito, eu passei a achar muito curioso a coisa de você comprar um HD com 50 gigabytes de música, porque, num cálculo rápido, já me dava uma preguiça, sabe? De pensar, nossa, 50 gigabytes de música. Quando nós comprávamos o vinil, nós tínhamos um tempo, né, pra ouvir aquilo, e dois lados, a gente ouvia um lado, fazia um café, escutava o outro, voltava no dia seguinte, mas, de repente, você termina aí com uma infinidade de arquivos que você começa a calcular, e fala, se eu ouvi todas essas músicas sem repetir nenhuma, eu vou terminar ali com 80 anos de idade, alguma coisa, assim, sabe? Dependendo da resolução do material, principalmente, porque aí cabe mais música dentro do HD. Enfim, 2001. Em 2008, o iTunes se torna a maior loja de música nos Estados Unidos. Isso aconteceu globalmente, aconteceu no mundo todo, mas isso foi registrado, esse fenômeno, inicialmente nos Estados Unidos, em 2008. Então, esse selinho passou a ser comum, todo mundo passou a ver esse camarada, e aqui, o crescimento quase que exponencial da marca, né? Começando ali em 2004, na faixa de 100 milhões, e ali, em 2008, com 4 bilhões de faturamento. Esse é o iTunes. E qual era o formato? Download. Então, você precisava baixar o material. Também, em 2008, é lançado a plataforma Spotify, né? Os camaradinhas ali, em Estocolmo, os sócios, lançam essa plataforma, que, por sinal, é a que eu estou usando para mostrar as músicas para vocês aqui. Em 2016, a gente já dá um passo maior na história, para dar uma olhada nesses números. Serviços de streaming faturam mais que os downloads. E a Spotify, sozinha, faturou mais de 3 bilhões de dólares. Isso ainda não foi lucro, porque tem toda aquela coisa de devolver dinheiro para os investidores, mas, enfim, foram 3 bilhões de dólares. Dê uma olhada. Digital download. O iTunes está aqui. 34%. Vendas físicas, CDs e coisas do tipo, 28.8. Sync tem a ver com material liberado para comerciais, filmes e coisas do tipo, 2.9, não representa nada. E aqui, embora não esteja aparecendo, são 34.8% a parte de streaming. Então, assim, por uma margem muito pequena, mas streaming, nesse ano, passou a ser mais forte que o próprio download. Dado curioso, a Apple é uma empresa que sempre pensou em maximizar lucros. Ela nunca utilizou, assim, você pode ouvir MP3 num iPod, num iPhone e tal, e tal, e ter isso dentro do seu iTunes, mas ela não utiliza MP3 como codec nativo para o material dela. Alguém sabe qual é o codec da Apple? O AAC. O AAC é o MP3 da Apple, ou seja, obviamente eles tiveram que desenvolver alguma coisa para maximizar lucros. Partindo desse princípio, no momento em que eles viram que perderam para os serviços de streaming, aqui a gente destaca o Spotify, porque obviamente hoje é de maior sucesso, mas tem Pandora, Deezer e mais um milhão de outras, mas ela percebe, hum, acho que streaming é o caminho. O que a Apple faz em seguida? Lança a Apple Music. Ela não tinha o serviço de streaming até então. 2016 registra alta nas vendas de vinil. Percebem a confusão? Alta nas vendas de vinil após 25 anos. O fenômeno ocorreu após a morte, isso é meio bizarro, após a morte de David Bowie e Prince. O álbum Black Star do David Bowie foi um dos mais vendidos desse ano, tá certo? Em vinil. Então, essa coisa é muito curiosa. Sim, difícil dizer a razão de tudo isso, mas despertou nos consumidores, as pessoas que ouviam música, a coisa do poxa vida, eu acho que é legal isso. Físico. Acho que se tornou, de repente, um objeto de desejo dos consumidores de música. E a coisa meio que se manteve ou até aumentou. que no mesmo ano, na última semana de novembro, pela primeira vez, um recorde na venda de discos de vinil em comparação às vendas digitais. Vendas digitais, leia, downloads. Streaming está lá e ninguém chegou neles ainda. Mas downloads continuam em queda, o que é uma excelente notícia. A história do Back Again, a gente começa a voltar para o vinil aqui, começa a voltar para as plataformas lá de trás. E vamos ilustrar isso com o saudoso. Tina so sound, so titty up, this small check say. Party up, moves, nantivella set round on Tuesday. Real bad, dizzy snatch, making all the oldies mad. Thursday. Popo blind to the poly in the hole Um baita álbum, todo mundo conhece o Black Star do David Bowie? Não tem muito o que falar. 2017, o fim do MP3, do codec MP3. Os codecs de compressão, como são conhecidos, o próprio da Apple, MP3, Flack, e mais uma série de outros, Vorbis, Ogvorbis, para quem trabalha mais em plataformas abertas, são codecs de compressão, o MP3 é um deles, começou lá em 89, com a patente do Instituto Fraunhofer, e aqui, o mesmo Instituto declara que vai deixar de desenvolver o codec MP3. Então, assim, ele ainda vai estar entre nós por muito tempo, não desaparece do dia para a noite, mas não haverá mais nenhum desenvolvimento nesse codec. Eu acredito que eles estão trabalhando em outros codecs. Obviamente, eles não deixariam, porque eles são um instituto quase absoluto de pesquisa psicoacústica. Eles não vão deixar simplesmente as pesquisas que não vão fazer mais MP3 porque a gente não está afim. Provavelmente, tem uma outra coisa ali engatilhada. Então, o MP3, bye, bye. E a produção musical da época, né? A produção musical dentro da história lá do início, etc, etc. Que eu falei do console, né? O que era o ProTools em relação a você montar um estúdio analógico de verdade, né? Então, era uma coisa muito complicada, cara. Os estúdios, a expressão home studio era inimaginável até mais ou menos 1995. A expressão home studio. Você falava home studio, podia ser um escritório, um estúdio de pintura ou qualquer coisa assim, mas não necessariamente um estúdio de gravação musical. Todos os grandes estúdios, né? Isso tem até redundância, né? Todos os estúdios eram ligados a uma grande gravadora. A B-Road, da Yami, por exemplo, e assim por diante. E mais curioso ainda, que todas as grandes, todos os grandes estúdios que eram ligados a uma grande gravadora, a gravadora também tinha uma empresa de eletroeletrônicos. A Yami fabricava os próprios sistemas de som, né? Eu tenho uma tese sobre a questão da música estereofônica, que eu acho que na época que os Beatles começaram a lançar os discos estereofônicos, era uma coisa meio estranha, porque normalmente você ouvia o Ringo Starr tocando de um lado e os outros três do outro, né? E você precisava, na minha tese, acho que a ideia era convidar a família britânica a sair de casa e trocar o equipamento monofônico pelo equipamento estereofônico. Que bom argumento você tem pra isso? Ah, ouça a música de uma forma completamente diferente. Ouça só o Ringo Starr do lado direito e os John, George, Paul do lado esquerdo, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas é uma tese minha, porque você tinha que convencê-los a fazer alguma coisa nesse sentido. Entrar no estúdio, você já tinha que ter gravador, etc, etc. E a produção musical hoje? Voilá. Então isso, ou até menos que isso, ou só isso, em um fone de ouvido, você já está fazendo música em casa. Isso não é sinônimo de qualidade. Já ouvi muita coisa ruim saindo de grandes estúdios e coisas maravilhosas saindo de um simples laptop. Sabe a história da pecinha que fica na frente do computador, que é aquela piadinha que a gente normalmente faz? No interior a gente faz bastante essa piada. É mais ou menos isso, porque é o que realmente conta. São os ouvidos e a criatividade. Então, perfeitamente possíveis fazer discos dessa forma. Então, montar um sistema hoje é simples. E aí, uma citação que é muito importante. Em 1989, o Tears for Fears lançou o álbum The Seeds of Love. E aí, eu coloco dessa forma, um álbum do passado que foi produzido com tecnologia do futuro. Ele estava 70% gravado analogicamente quando o Roland Orzabal, que é o meio líder, ele e o Kurt Smith, mas ele é o meio líder do Tears for Fears, meio que descobre a música digital, as plataformas digitais, DAWs e coisas do tipo e fala, vamos regravar tudo de novo. E o disco fica parado praticamente quatro anos, porque eles estavam aprendendo a mexer na tecnologia. Eles não conheciam DAWs, eles não conheciam a tecnologia digital de produção musical, mas ficaram fascinados com aquilo. Teve muita briga, porque o Kurt Smith queria liberar o disco, ele não queria, ele queria aprender e tal, tal, tal. Mas enfim, um baita álbum e vale a pena ouvirmos um trechinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, altamente recomendado. Só tem música boa aqui, até Metallica é legal, eu sou meio chateado com eles, eu sou meio saudosista. Eu ouço até o Cliff Burton, quando Jason Neelster entrou na banda, eu fiquei meio chateado. Tá certo que foi por questões de razão maior. Mas enfim, então se esse foi um álbum do passado, produzido com tecnologia do futuro, nós também temos o álbum do futuro que foi produzido com tecnologia do passado e eu sempre peço aí perdão pela licença poética. Porque Random Access Memories do Daft Punk custou mais de um milhão de dólares para ser produzido, alguma coisa da casa de um milhão e oitenta mil, um milhão e oitenta mil, isso mesmo, em 2013. Por quê? Quiseram resgatar a sonoridade do analógico. Então, consoles analógicos, fitas e mais fitas e muitos rolos de fita numa época em que encontrar fita já é muito difícil. Os melhores engenheiros trouxeram o Pharrell Williams para ajudar na produção, trouxeram o grande Nile Rogers para ajudar na produção. Nile Rogers produziu, para quem não lembra, Madonna, David Bowie, Duran Duran, The Power Station, ele era membro do Chic, do Freak Out, e tal, e tal, enfim. Steve Wonder, se for falar a lista aqui é difícil, mas um baita álbum que representou tudo isso. Foi tão sério, o disco foi masterizado nos Estados Unidos, o Daft Punk, como vocês devem saber, é um duo francês. eles não confiaram numa empresa de transporte para trazer os tapes para masterizar nos Estados Unidos, uma DHL da vida, o UBS, alguma coisa assim. Então, eles botaram os tapes embaixo do braço e trouxeram eles mesmos, porque de medo que os tapes se perdessem no caminho, entendeu? Tamanha pira com a produção. Enfim, e virou o que virou. E o que foi muito legal, porque fechou a boca de muita gente. não, que não tem nada a ver produzir analogicamente que isso, que aquilo, que aquilo outro, provaram que dá. Tem até uma, tem até um folclore em torno desse disco que dizem que esse era um álbum para o Michael Jackson cantar se estivesse vivo. Então, e eu acredito que sim, as músicas têm muito da cara dele. Para quem não lembra, nessa hora, todo mundo levanta e começa a fazer. uma guitarrinha inconfundível no Nile Rodgers, essa parretada só aí, irmão, assim. Como a legenda do Fênix All ends with beginnings Anyways, então, 2013 foi basicamente isso. E aí, com esse slide, a gente atravessou aí praticamente 50 para 60 anos de história dentre, usando, falando das mídias de produção, falando da produção musical em si, e também das mídias que foram se apresentando ao longo do tempo como revoluções tecnológicas para levarem essa música adiante. E onde nós estamos hoje? Isso não é exatamente uma conclusão, é um leve sentimento de que o vinil encontrou o seu lugar novamente, mas não como uma coisa popular. Eu acho que ele encontrou um lugar entre os adoradores de música e aqueles que realmente não conseguem se desfazer daquele sentimento de ter o algo físico, o encarte para tirar, estou totalmente descrevendo a minha pessoa, o encarte para tirar de dentro da capa, sentar na frente do equipamento, ficar no centro porque você quer ouvir a imagem estéreo, tem todas essas filas de quem trabalha com áudio, o lado esquerdo não está funcionando pronto, você não consegue mais ouvir a música, você vai lá mexendo nos cabos para sentar e ouvir de novo, enfim, essa maldição que nos acompanha, aquela nuvenzinha. Então, o vinil encontrou o seu lugar, eu vejo o streaming como uma plataforma não-stop, eu acho que é isso, os últimos lançamentos, de computadores portáteis, por exemplo, o que mais tem acontecido? HDs cada vez menores, sim, mais rápidos, você tem os SSDs, Fusion, blá, 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 mas pouquíssimo espaço, chegamos a ter HDs de 1,5TB, agora a gente está voltando para os HDs de 250GB, por quê? Porque tudo está nas nuvens, né? Então, as pessoas já não mais baixam música, as pessoas não mais têm arquivos para ocupar espaço, as pessoas usam streaming. Então, na minha interpretação, eu acho que é mais ou menos isso, o vinil deve ter encontrado seu espaço entre os adoradores de música, e as pessoas que simplesmente querem ouvir música, elas vão, meu nome aqui, para quem quiser alguma coisa, escrever, mandar flores, e o streaming, obviamente, continua aí. Então, é isso que eu vejo acontecendo no futuro. Enfim, perguntas, alguém? Opa! Chegando o microfone aí. Cadê? Levanta a mão aí. Boa noite a todos. Acho que é mais compartilhar a minha percepção em relação a vinil, hoje eu compro bastante vinil, não estou colecionador, mas eu entendo que é sempre bacana quem gosta de música, ter coisa da música, e não é baixar um MP3, e não é comprar um CD, que não é a mesma coisa, porque eu acho que o vinil, ele volta com a opção, a melhor opção para você ter a música, para você ouvir o que você quiser, qualquer hora, vai o streaming mesmo. e teve o álbum, acho que do Foo Fighters, que foi gravado, todo analógico também. Tem até o documentário do Sound City, eles atravessaram os Estados Unidos buscando equipamentos que tinham sido usados por Fleetwood Mac, Ramones, Rolling Stones, e tal, e tal, e tal, e foram meio que compilando esses equipamentos para fazer o tal disco, virou um baita documentário, é bem legal, fala bastante sobre isso. Isso que você falou é bem curioso, porque assim, do vinil para o CD foi um choque, porque a gente estava começando a usar lupa para ler os créditos, e outra coisa que nós fazemos comumente é ler os créditos do disco. Quem missou, quem masterizou, quem produziu, quem fez isso, quem fez aquilo, às vezes a gente nem sabe quem toca na banda, mas a gente sabe quem trabalhou no backstage, assim, do outro lado do vidro. Então, já foi um choque. E daí, do CD para um arquivo que você não pega mais, foi estranho, ainda é. Então, eu acho que eu concordo com você. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Duas. Camarada aqui primeiro, por favor. Pois não. Falou. Boa noite. Boa noite. Queria saber, tem uma banda que eu gosto que eles foram montar um estúdio e compraram tudo analógico. Fizeram teste cego para todos os equipamentos e todos eles escolheram analógico. Queria saber sua opinião sobre a qualidade da gravação analógica e digital. Você tem alguma diferença? Tem diferenças. Tem diferenças. Embora, em muitos casos, a diferença seja muito subjetiva. Você conhece a expressão AB em produção musical? Que é a comparação, com e sem processamento. Quando você faz um AB entre analógico e digital, fica mais fácil de você perceber as diferenças. mas se você ouve alguma coisa digital ou analógica e ouve o outro 30 segundos depois, você já não consegue mais dizer a diferença. Por isso que eu digo que é subjetiva. A diferença existe. Então, é assim, ouvir é uma coisa que está sempre é o work in progress. A gente está sempre melhorando, melhorando ou piorando, alguns diriam. E com isso, você vai aprendendo a entender essas nuances e conhecer mais essas nuances. mas o que eu posso te dizer quanto à questão melhor ou pior, eu acho que as duas coisas são maravilhosas. Pensar no estúdio analógico hoje, que as pessoas querem o trabalho para amanhã, é difícil. Então, hoje, todo mundo tem pressa. Todo mundo, não tem, não dá tempo de esperar. É uma mixagem analógica, ela demora mais, naturalmente. Não tem recall. Você abre o computador, a sessão do Pro Tools está ali. E eu sofri muito com isso quando na época do analógico, que eu sublocava estúdios para trabalhar, e nem sempre eu conseguia dias consecutivos. Então, trabalhava num dia, começava uma mixagem, não dava tempo de terminar, saía fotografando, não era telefone, era a câmera digital, fotografando as sessões da mesa para voltar três dias depois. E, obviamente, não ia ficar a mesma coisa, porque não é binário. Não é zero e um ali, não são duas posições, é hexadecimal o negócio. Então, se ficar um decímetro para a esquerda ou para a direita, a sonoridade já mudou. Mas tudo bem, eu acho que a graça da coisa é essa, a mágica do analógico é justamente essa. Então, existe a diferença, as duas coisas são maravilhosas, e eu costumo defender a ideia de que trabalhar com os dois de forma híbrida é muito legal. Unir meio que o melhor dos dois mundos, assim, não dá para ter um estúdio com uma NIV de 48 canais, mas você pode ter um ou dois pré-amplificadores NIV, um ou dois API, um ou dois SSL e por aí vai. Eu acho que... Ah, você também. Não. Quem é ali? Pois não. Não está chegando. Opa. Espera aí. Quer chegar aqui e falar com o meu? Aí a galera ouve. Aí foi. Opa. Não sei se você sabe sobre isso também. Do ponto de vista do artista, porque ao mesmo tempo que fica muito fácil também produzir música e colocar música e disseminar, também todo mundo faz isso. Então, assim, tudo é música e nada é música ao mesmo tempo também. Então, assim, como você vê isso? Você também vê isso? Talvez uma facilidade para quem é artista ou isso dificulta mais? Eu vejo... Direitos autorais e tudo isso? É, direitos autorais é uma outra coisa, né? Mas eu vejo como dificuldade, não como facilidade. Por que dificuldade? Antes da revolução tecnológica, como que você chegava num selo? Seu trabalho tinha que passar pelo departamento de A&R. Tinha que passar pelo departamento de A&R para... Aqui, essa banda é boa, vamos gravar, esse artista é legal, vamos gravar. E hoje? Se você é um artista independente, por exemplo, você tem distribuidoras... Aqui no Brasil, eu me lembro da Trattori, mas você tem Symphonic Distribution, você tem CD Baby, que você simplesmente faz o material, faz o mixdown do seu material, faz o upload na base deles e pronto, você já está comercializando para o mundo. Sua música é boa ou ruim? Já não é mais o ponto. O ponto é, ela existe. Entendeu? E obviamente, se ela for ruim, ela vai ficar na frente de um monte de coisa que é boa, entendeu? Então você, muitas vezes, para chegar no material que vale a pena, você tem que... Então às vezes você fica um pouco incrédulo, sei lá, deixa de olhar para essas coisas como positivo e passa a ver isso como um grande obstáculo. Então, do ponto de vista do artista, ficou mais difícil. Até mesmo para chegar no próprio público. Então, bom, felizmente ainda existem as mídias sociais, que são, de certa forma, meios democráticos de você divulgar. Aprendendo a trabalhar com elas, você pode chegar longe. No ponto de vista de direitos autorais, se sua música for consumida, você tende a receber. Só que, o consumo digital também é uma coisa muito complicada. No Brasil, há não muito tempo, acho que a coisa de quatro ou cinco anos, um artista, que eu estava trabalhando na época, ia lançar o disco exclusivamente digital. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque normalmente sai o CD, ou sai o vinil, ou isso, aquilo, ou aquilo outro. Só que, quando saiu, eu vou ter que dar uma pausa, porque a gente está filmando, isso aqui vai ser importante. Olha lá, eu vou continuar, me ajudem a não perder o fio da miada. No seu ok, Cazé? Então, do ponto de vista de música, do ponto de vista de direitos autorais, há quatro anos que isso me aconteceu, eu precisei consultar o ECAD, que é o órgão de direitos autorais no Brasil. E eles não tinham uma resposta para me dar. Esse artista vai divulgar exclusivamente em plataformas digitais. Como funciona a questão de repasse de direitos autorais? Eles disseram, a resposta deles foi justamente essa. Nós ainda não temos uma resposta para isso. Ainda. Quatro anos atrás, foi o quê? Foi 2014. Quando começou o MP3? 1989. Então, é difícil. Então, música veiculada online é difícil de ter controle. Mas, se você descobre que ela está tocando numa rádio, sei lá onde, você pode sempre acionar a sua associação musical no Brasil. Respondi? Mais alguém? Mais alguém? Já que estou com esse assunto de comercialização, como você vê o futuro? Tem muitos propósitos envolvendo o blockchain para justamente fazer o papel do ECAG e tantas outras terceiras. Como você vê esse futuro? Posso ser bem sincero? Não tenho como te responder. E sabe por quê? Porque eu ainda não estudei esse assunto. Eu ainda não estudei esse assunto. o que dá para dizer é que a coisa está cada vez mais fragmentada. Então, se isso for uma forma de desfragmentar, uma forma mais fácil de rastrear os direitos autorais, uma forma mais fácil de receber, uma forma mais fácil de distribuição, eu acredito que vai ser super interessante. Só que eu ainda não sei se será dessa forma. Ou seja, até obrigado por abrir os meus olhos porque também não tinha ouvido falar disso. É complicado a gente se manter atualizado, mas a nossa obrigação também é essa. E a coisa da tecnologia nos obriga o tempo todo a estar correndo atrás da informação não só da musical, mas essa parte legal também. Enquanto produtores, o artista sempre vai recorrer a você como o cara que vai te dar o conselho. E se a gente não sabe disso, fica difícil. Então, obrigado pela dica. No próximo ano, se eu estiver aqui de novo, eu respondo. Mais alguém? é isso então, não é? Não, você de novo? Pergunta aí, gente. que dicas você daria para a galera que está começando o home studio, material de aprendizado, como se virar, como pesquisar o próprio material que você vai comprar? Felizmente, está tudo disponível na internet. Baixa. Hã? Baixa a saber. Não, mas é importante, cara, porque, especialmente brasileiros, cara, e eu falo isso porque eu já cometi muito esse erro, que é comprar equipamento e você nem lê se a 110 ou 220 já espeta o negócio na tomada, entendeu? Então, a gente tem esse problema. A gente não lê manual. Então, entender o que você vai fazer. Eu dou aula numa escola aqui em São Paulo chamada DJ Band Electronic Music Center, que é uma escola mais voltada para a música eletrônica. Então, é natural que você tenha mais pessoas ligadas a esse movimento lá. E, dentro da música eletrônica, se a gente pensar em frequência dentro da música, o que é que você tem de mais forte? Os graves. Você tem muitos baselines, muitas linhas de kick, camadas de kick para formar aquela região de 200 Hz para baixo, 200 Hz para baixo, para que a coisa funcione. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente partir só do princípio dos monitores, de áudio, das caixas de som, elas têm o que nós chamamos de resposta de frequência. Entendeu? Então, as frequências mais importantes desses instrumentos que eu citei estão de 70 Hz para baixo. E a maioria dos monitores near-field, que são os pequenininhos de estúdio, começam de 80 Hz para cima. Ou seja, você não vai conseguir ouvir direito aquilo que você tem que mixar. Ou seja, entender aquilo que você vai fazer musicalmente, óbvio, e daí partir para as melhores escolhas. mas realmente, um par de monitores que cubra, legal, se você vai gravar bons microfones, essa informação está toda disponível ali. Então, é realmente estudar o que você pretende fazer. Quero gravar uma banda toda ao mesmo tempo. Então, você sabe que vai precisar de uma interface de áudio ali com uns 16 canais, pelo menos, para gravar todo mundo ao mesmo tempo. Ah, não, vou gravar um instrumento de cada vez. Uma interface de dois canais, que vai ser bem mais barato que uma de 16, já vai te salvar. Então, é isso, entender o seu projeto, entender o que você tem na mente como o seu home studio ideal. Obrigado, galera. O Will Geraldo está por aí. Nos vemos.